Olá, Bruno! Tudo bem? Hoje nós estamos aqui porque vamos aprender mais uma forma geométrica, não é, Tia Zabé? Isso mesmo! Nós já aprendemos três formas diferentes. Hoje vamos aprender mais uma. Só que antes da gente aprender, vamos rever aquelas que a gente já aprendeu? Isso mesmo, vamos lá. Qual é o nome dessa aqui, olha? Ela é redondinha. Essa aqui é a forma geométrica círculo. Vamos lá, acho que é o outro lado. Isso, Tia. E essa daqui, Tia? Será que o Préu não sabe? Essa daí tem quatro lados iguaizinhos. Isso mesmo, é o quadrado. E essa aqui, Préu, que parece o chapeuzinho, olha, de aniversário, chapeuzinho do palhaço. Você sabe o nome dessa? Essa tem três lados. Então é o triângulo. Olha só. E agora, para fechar as nossas formas geométricas, temos a última. Essa última, ela era igualzinha ao quadrado, olha. Só que ela ficou muito triste, ficou muito inveja. Olha que coisa fina. E queria ser maior do que o palhaço. Só que ela só cresceu de dois lados. Então ela ficou comprida e com a mesma altura do quadrado. E essa forma geométrica a gente pode encontrar no controle remoto da televisão. Na tela do computador. Na tela do computador. No celular. Isso. Essa forma geométrica é o retângulo. Olha só como ele é. Olha aqui, Préu. Você está vendo que o retângulo tem essa parte e essa parte são maiores do que o do lado de um. Está vendo? Esse é o retângulo. Não esquece. Não esquece, Préu. Retângulo. Círculo, quadrado, triângulo e o retângulo. E, Tia, com o círculo eu posso fazer uma pizza? É mesmo? Com o quadrado? O relógio. É verdade. O relógio na minha casa é quadrado. E com o triângulo? Você pode fazer o chapéu do palácio. Isso mesmo, Tia. O chapéuzinho de aniversário, né? E com o retângulo. Onde a gente pode achar o retângulo? Deixa eu ver. No computador. Isso mesmo. E no celular? No celular. Então, o que vocês vão fazer aí na casa de vocês? No triângulo, no quadrado, nós já fizemos isso. E hoje vamos fazer no retângulo. Você vai fazer o retângulo. Aí, na sua casa, objetos que têm uma forma de retângulo. E vai mandar a resposta para a gente lá no WhatsApp. Isso mesmo. Pede a mamãe para tirar uma foto, né, Tia? Isso mesmo. Vier para lá para a gente ver que você foi esperto e encontrou, né, Tia? Isso mesmo, eu pergunto. Isso aí. Até a próxima aula, né, Tia? Tchau, tchau. Tchau.